Onde aí, olha a carinha, olha a carinha em Neguinho, vê se Neguinho jogou Querida, olha a carinha em Neguinho, já sai de tudo, vocêou que assiste? 6 vezes escalando o perquè estava estimada, oswaló de colocar os seus memores, i demem na verdade, vou contar seu focoije Sil� howl r canorgan, Esse é o segundo partido torneio. O segundo partido torneio é o segundo partido torneio. O segundo partido torneio é o segundo partido torneio. O segundo partido torneio é o segundo partido torneio. O segundo partido torneio é o segundo partido torneio. O segundo partido torneio é o segundo partido torneio. O segundo partido torneio é o segundo partido torneio. O segundo partido torneio é o segundo partido torneio. O segundo partido torneio é o segundo partido torneio. O segundo partido torneio é o segundo partido torneio. Obrigado.